Hoje, depois do Jornal Nacional, com medo de perder, Joy e Ravi decidem revelar a verdadeira história de Christian. Você tem que me prometer que vai guardar segredo, porque eu prometi pro Christian que eu não ia contar nada pra ninguém. Um lugar ao sol. Em seguida, o ano que aprendemos e reaprendemos, na retrospectiva 2021. E logo depois, Thomas, o oficial nazista, está obcecado por Aracy. Eu não morro, não. Sabia disso? Só se você me pedir. Me leva pra casa agora.